E aí pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos trazer para vocês um jogo de... Roblox! Roblox! E nesse joguinha especial que já tá aqui na tela, vamos jogar Fabricação de Mineração. Alguma coisa de mineração. Na verdade o que que acontece? A gente vai ter que se tornar um melhor minerador de todos os tempos. Ah ó, comece a minerar. Ah, já meio que tô suspeitando. Ah, você descobriu o minério, sujeira. Ó, tome, 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 tome. Mochila cheia. Mochila cheia. Ah, eu acho que a gente vai vender esse minério. Opa! Não vendeu não, você largou as coisas aí. Ou será que tá vendendo? Cara... Porque você tá com zero mais... Aí o minério. Ah não, era sujeira. É só sujeira? É, amor. Cada um tem aquilo que merece. Você só sujeira. Opa! Não quebra aí. Ah não. Opa! Olha. E eu acho... Tá, peraí. Ah, aqui a grana, meu amor. Ó, a gente vende o minério e pega a grana. Ah, tá. Entendeu? E onde que a gente usa esse minério? Ó, incinerador. Ah, tá. Então vamos lá. O que que a gente... Ó, o que que acontece? A gente tem que minerar. Vamos... E por que que tem uma seta pra aquela grandona? Tá vendo? Ó, vendemos. Coletamos. Estamos com 42 reais no momento. Ó, agora isso aqui tá me chamando atenção. Porque não dá pra minerar. Mas por que que tem uma setinha e ele manda você descer? Será que você tem que minerar tudo primeiro pra poder... Então, vamos descobrir agora. Opa! Ah, é isso mesmo, meu bem. Nossa, mas foi muito fácil vencer o chefe. E a gente tá com... Tá com a mochila aqui. Não deu grana? Não deu grana, cara. Ah, agora ele ficou mais difícil, ó. Tá vendo? Agora tem que bater duas vezes. Tem que bater duas vezes. Se eu bater uma vez, ele já minerava. Exatamente. Ó. Melhoramos a picareta aqui. Ó. Ah, agora que eu vi que você tava melhorando. E não tem como melhorar a mochila? Ah, se eu clicar no drop off, eu já caio direto na mochila. Ó. É, claro que eu não perguntei pra você. 10 slots. Será que seria essa a mochila? É. Compramos. Eu acredito que sim, ó. Porque agora a gente não tá com 10 aqui. É 11, ó. Ah. Tá vendo? Basicamente, eu acho que vai ser isso. A gente derrotar todos esses... Ó, apertamos drop off. Voltamos. Catamos a grana. Peraí. Vamos lá. Ele vai catar mais um. Ó. Drop off. Já caímos direto aqui, ó. Aqui a gente só cata a grana. Vamos melhorar a mochila full. Porque a mochila eu acho que é essencial. Com certeza. Cara. Já tá melhor. Agora você bateu uma vez só, não foi? Não, é porque na verdade essa aqui é 2. Uau. Rapidinho pra melhorar. Tá, vamos lá. Eu vi aqui que dá pra comprar alguma coisa aqui, ó. Incinerador. O que a gente ganha aqui? Meu Deus. Será que eu me queimo se eu subir aqui? Ai, meu Deus. Será que eu caio? Hum. Eu achei que eu conseguia cair ali. Você tem que pegar o minério e colocar lá, não é? Ai, será? Ó. Eu... Hum. Eu acredito que não. Será? Vamos... Peraí. Vamos pegar os minérios aqui, então. Vamos dar uma coletada. Vamos coletar. Sujeira, sujeira, sujeira pra todo lado. É muita sujeira, né? Ó. Aqui a gente joga pra lá. Olha, tem mais coisa aqui pra baixo. Olha. E o que que é isso? Ah, eu tenho que quebrar. Clica, 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 clica. Opa. Duas gemas. Duas gemas. E aqui? Grana. Vamos quebrar. Tá, vamos quebrar. Vamos melhorar a nossa força do Marcel, do martelo? Eu acho que vai ser... Nossa, quantos que ganhei? E também ganhou bastante. Você tava só com nove, eu acho. E aqui? Loja de itens. Vamos olhar tudo. Duzentos e cinquenta mil. Ah, infelizmente não cabe no nosso bolso. Não tá no nosso orçamento no momento. Cara, tem muita coisa aqui. Ah, aqui é os robôs. Ah, e aí você minera com ele. Exatamente. Mas, ó, pelo jeito, premium. Esses aqui, eu acredito que vai ser pra quem tiver mais avançado. Fábrica de mineração. E aqui a gente consegue visitar a fábrica de outras pessoas, tá vendo? É? Aham. Olha, na minha fábrica tem meu nome. Verdade. Mas vamos voltar pra nossa fábrica aqui e vamos minerar? Vamos aumentar o espaço da nossa mochila, que eu acho que o espaço da nossa mochila tá muito pouco. Dá pra melhorar. Bora lá. E vamos minerar. Vamos minerar, galera. Você não precisa nem clicar, porque ele já tá batendo mais. Não, pior que não. Eu tô clicando. Ué, por que ele parou? Ó, drop off. Vendemos. E vamos pra lá de novo. Vamos rapidinho. Você não coletou o dinheiro. Mas não tem problema. Vamos tentar ganhar desse chefão aqui, pra gente ver se a gente pega alguma outra coisa. Lá, ó. Tem que catar todo o minério antes de você jogar contra o chefe. Mas eu tô forte. É, porque... Opa. Liberamos alguma coisa aqui agora. Robôs. Desbloqueei os robôs. Ah, eu acho que... Olha que maneiro. Robô. Hum, ele vai fazer o trabalho por mim. Só que... Só que olha o tamanho da mochila dele. É só três. Nossa. É bem pequenininho. Mas ele melhoria de robôs. Cadê? Vamos ver. Ahn... A gente precisa de 500 pra melhorar eles. Olha aí. Então, vamos lá. Vamos melhorar esse robô. Vamos ajudar ele. E ele é bem lento ainda, né? Sim, eu acho que a melhor... Olha, ele é muito devagar. Vamos ajudar esse robô. Ele é bem devagarzinho. Devagarzinho, mas ele vai melhorando com o tempo. Opa. Cobre. Cara. É mais do que sujeira. E a gente pegou todo o cobre, né? Ó. Sim. Vamos... A grana que a gente ganhar agora... Nossa, o robô é muito devagarzinho. A gente vai ter que melhorar ele? Vamos melhorar esse robô. E você viu que lá que pra gente catar o robô 2, a gente vai precisar de 2.500 de ouro. Olha, cobre. Tá ficando melhor o negócio, hein? E ó, esse espaço maior na mochila, ele é muito bom, porque a gente não precisa ficar voltando toda hora. É, se fosse possível, eu até comprava mais um agora. Então, mas a gente não vai melhorar o robô? Sim, só que... Ó lá. Vamos melhorar o robô pra gente ver o que que vai acontecer. Ah, ó. Velocidade é importante. Ó, mas aqui a gente escolhe se a gente quer melhorar o dano dele. Eu acho que melhorar a mochila. Ou a velocidade. Não, melhorar a velocidade. Ah, eu não sei. E agora? Vamos melhorar a mochila? Tá. A mochila pra gente tá sendo melhor até o momento. Só que eu acho que não foi bom melhorar a mochila, porque se você não tem... Se ele não tem velocidade, você acaba fazendo todo o serviço. E aí a mochila, tipo, pra ele não vai ser muito útil. Vamos quebrando, vamos quebrando. Esse robô logo... Ó, esse robô logo, logo vai ficar bom, galera. Não se preocupe. Ganhamos do próximo chefe. Ganhamos duzentos... Do próximo chefe. Ah, tá. É, cada um ali é um chefe. Ó, esvaziamos a mochila. Eu não sei entendido. Coletamos a grana. E cara, olha aqui. A gente pode melhorar aqui. Máquina de imprensa. Uau! O que que aconteceu? Cada vez que a gente pega alguma coisa aqui, ele dá uma grana melhor. Eu acredito que seja isso. Olha, setenta e dois. E a gente acabou de sair daqui. Só que agora a gente tem que melhorar o nosso ataque. Porque... Tem que melhorar o do robôzinho, na verdade. Agora, eu focaria em melhorar o robô e também a mochila. A nossa mochila. Então, a nossa mochila, vamos melhorar agora, pra dezessete slots. Agora, guarda esse dinheiro pra gente melhorar o robôzinho. Só que você viu que tem mais coisas lá pra gente melhorar. Não só o robô e a nossa mochila também. Tem, tem muita coisa. Então, assim, a gente vai precisar minerar muito. Drop off. Vendemos. Ó, tá caindo pedrinha de cobre. E como você pode ver aqui, o dinheiro tá aumentando. Então, basicamente, pessoal, a gente precisa comprar... A gente precisa comprar essas melhorias. E, ó, pra gente comprar o segundo robô minerador, a gente também precisa de dois mil e quinhentos. Então, a gente... Não, melhor... Ah, não dá. Então, vamos lá. Por isso que eu tô falando. Não, mas tudo bem. Vou respeitar a sua estratégia. Ó, tá vendo? Meu dano de ataque já tá começando a ficar um pouquinho mais devagar. Tá, entendi. Opa! Duzentos e cinquenta. Vamos dar uma olhada em quantos que a gente tem? Mil. É por causa do... O negócio tá melhorando. Ó, coletando. Cara, eu acredito que eu... Eu prefiro economizar pra gente melhorar essa parte aqui agora. Tô achando que isso aqui vai dar um retorno mais legal pra gente. Vamos dar uma melhoradinha no ataque. E vamos lá. Vamos lá, robô. Eu tô fazendo todo o trabalho pra esse robô aqui, hein? O que é que é bom? Hã? Essa é de um limite. Clica nela. Eita! O que que vai acontecer? Hum! Ela meio que faz... Ela faz o pré-trabalho pra gente. Seria isso. Ó, vamos soltar uma aqui. É no quê? Opa! Cuidado, cuidado. E aí você pode ir... Nossa, e ela dá... Tipo assim, ela dá dano em área. Sim. Enquanto ela vai explodir, você pode ir melhorando em outra área. Legal. Opa! E aí você não melhorou, né? Meu Deus, corre! Vamos lá. Drop off. Cara, aqui a gente tá ganhando muita grana agora. Opa! Dois mil. Ó, então vamos lá. Máquina de corte de bingote. O que que seria isso? Ah, é aqui do outro lado, ó. Será que eu passo aqui? Ai, meu Deus! Eu achei que eu ia ser cortado agora. Olha, tamo no processo. Tamo no carrinho. Vamos lá. É, a gente tem... Ah, e aqui... Entendi agora o porquê desse aqui. Por causa do poder da bombinha. Jogamos a bombinha lá e vamos minerando aqui. Joga de um lado e vai minerando do outro. Pra não perder tempo. Exatamente, picoleta. A gente não pode perder tempo. A gente tem que minerar o mais rápido possível. A gente quer se transformar no minerador top 1. É, mas precisa de bastante tempo pra se tornar top 1, né? Nossa, cara. Mas vamos lá. A gente vai conseguir. Melhorar o dano também. Eita, tá caindo uns negócios diferentes aqui. É, ele cai mesmo. Opa! 500. Cara, olha quantos que a gente já tem aqui pra coletar. 2 mil. 2 mil. Já dá pra conseguir mais um... Um robô? E basicamente esses robôs vão ajudar a gente. Agora deixa eu jogar. Opa! Vamos lá então. Porque a sua estratégia é muito ruim. E agora eu vou... Ó, mas já começou a aparecer clicando ali a câmera. Por favor. Calma. Eu tô... Joga a bombinha na câmera. Eu tô tentando... Isso. Picoleta, volta ali que a gente tem grana pra catar. Não tem problema. Agora eu tô trabalhando. Ah, então tá bom. Eu quero ver essa mineradora. Como que ela vai... Como que ela vai funcionar. Olha, se eu não gostar do seu trabalho, eu vou te demitir. Ah, Douglas. Ó, aqui eu não fico parada não, tá vendo? Tá travada. Não consigo mexer. Os dois ao mesmo tempo. Tá travada a câmera. Ah! Nossa, picoleta. Pelo que eu vi ali, tem ouro agora. Sim, eu descobri o ouro. Diamante. Diamante. O diamante vai ser muito valioso. Ó, a sua mochila vai encher. A hora que você pegar ali. Eu acho que você tem que passar em cima. É? Ali do lado. Olha lá, encheu. Drop off. Drop off. Movimenta a câmera. Temos 1.700. Tá, eu vou... Ai! Eu não sou boa pra mover a câmera, não. Então, e a câmera tem que estar movimentando legal. Hã? Você vai tirar o trabalho do robô? Ai, tá vendo? Coitado. Por isso que eu falo. Olha, eu de você... Ó, tem que passar em cima pra pegar. Será que o robôzinho não pode pegar pra mim? Você já usou a bomba? Não. A bomba pode usar à vontade. A câmera também. Eu vou ajudar você. Opa. Pronto, o robôzinho. Desculpa. A câmera usa à vontade também. Aê, ó. A câmera. Ai, eu sou... Hora do minério. Me ajudem, robôs. Não vai dar tempo. Por que não vai dar tempo? Não, não. Olha, a gente deve... Tem tempo? Tem. Aonde? 7 segundos, 6 segundos, 5. Deu tempo. Ai, que surto. Vamos pra lá ver quantos que a gente tem de dinheiro. Calma aí. Temos 3 mil de dinheiro. Ó. Amor, eu tenho que melhorar essa parte. Ó, eu vou melhorar a velocidade. Você tá melhorando 1, libera o robô 3. Não, amor, eles estão muito... Não, você que tá jogando agora. Eles estão muito... Como é que fala? Ó, você gastou toda a grana no robô e você não melhorou a gente. Melhorei e melhorei aqui, ó. Então é isso aí, pessoal. Esse foi a primeira parte do jogo do... Mineração. Minerador, né? Mineração. É porque eu não lembro o nome. Mas é isso aí. Eu espero que você tenha gostado. E é isso, gente. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal pra ajudar a gente. E até o próximo vídeo. Valeu!